Olá, o meu nome é Anitta Pinto e estou aqui para vos falar de um livro, depois de um convite endereçado para falar sobre um livro que me tenha mudado a vida, um livro que me tenha marcado. Não é fácil nomear um só livro, são vários ao longo da vida que nos vão marcando, por isso o meu critério é puramente sentimental. Escolhi um livro de António Alves Pinto, que por acaso é meu avô, e escolhi este livro não só como homenagem ao meu avô, mas também como homenagem à obra de um escritor que com 58 anos começou a escrever o primeiro livro de poesia, por isso um poeta que depois foi escritor e que voltou à poesia mais tarde. E falar-vos um bocadinho dele, deste autor António Alves Pinto, aqui de Vizela, de Enfias, em que baseou muito a sua obra na sua vida, por isso em parte a obra é autobiográfica. E para além de nos dar um retrato da vida deste escritor, também nos dá um ótimo retrato do sítio onde nos inserimos, de Vizela, de Enfias, de Esteval, da vida de uma boa parte do século XX, que o que era a vida neste Vala, a indústria, a lavoura, a agricultura, mas também as tradições, a fé, a sua relação com a religião, com a comunidade onde se insere, é muito interessante desse ponto de vista percebermos a nossa cidade, o nosso concelho, pelo ponto de vista de um escritor, não só o nosso, mas também de outra pessoa, de uma terceira pessoa e fazermos a comparação com o que nós vivemos, com o que é que nós sentimos a comunidade a alterar. E essa é a parte interessante, que é conseguirmos acompanhar estas mudanças ao longo destes anos todos. A obra fala da sua vida, mas lá está, ao ter esta parte descritiva do sítio onde se insere, nós conseguimos perceber, fazer um retrato da nossa cidade, do nosso concelho. O livro, então, que eu escolhi é A Primeira Pedra, foi o primeiro livro e é um livro de poesia que tem apenas 30 páginas, é uma leitura muito rápida, mas é um livro de poesia que fala sobre o sambento, sobre esta paisagem, sobre a Vizela, sobre as tradições, sobre o pão, sobre as ribeiras. É um livro muito interessante e muito rápido de se ler. Pronto, este foi o primeiro livro de vários que António Alves Pinto escreveu. Uma vez mais, aos 58 anos, começou a escrever. Em 1991, editou este primeiro livro, com edição da Sociedade de Martins Charmento. E aqui iniciou-se a obra de um homem que, com a quarta classe, decidiu pôr em papel as suas memórias e dar-nos esta perspectiva de que nunca é tarde, todos conseguem. Até mesmo quem não teve uma instrução muito alongada, quem viveu da terra e da indústria, tem aqui um retrato da sociedade por quem a viveu. Por isso, a minha recomendação é A Primeira Pedra, um livro de poesia, de António Alves Pinto. Amém.